Olá, confira neste vídeo toda a sequência do Vitória no Brasileirão Série B 2023. Mas antes, clique no botão do like e se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os vídeos de agenda do campeonato quando for divulgado pela CBF. Então, conheça os confrontos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri